Como é que a gente cria boas experiências para o cliente quando a gente fala, está falando de acho que de marketplace, principalmente, não pode marketplace. Mai, um ponto, mais uma vez, entender o cliente lá na ponta. Então, assim, você criar uma boa experiência para a pessoa é você conhecer o seu público. Isso não é só pela jornada, isso vai te fazer vender mais, isso vai te fazer deixar de ser aquele cara que só quer preço. Ah, não, tem que ter preço para vender, se eu não tiver preço, eu não vendo. Ah, se eu tiver margem, não, aí eu não tenho... Não, tipo, você conhecendo o seu cliente, você vai conseguir fazer muito mais do que aquele cara que quer só pegar um produto e precificar e colocar para o outro lado e muitas vezes nem precificar, sabe? Aí, vamos botar o Gu na fogueira agora. Aí, você vai lá e entra na calculadora do preço certo, para quem está começando, que eles estarem em parceria com a B2W. Gu, link da calculadora, não estava previsto, é só para o Gu sair correndo. Ele vai colocar no chat para vocês. Mas, assim, se você quer se diferenciar, se você quer crescer, se você quer escalar, se você quer conseguir entender isso, você precisa entender o seu cliente para entender o que agrada a ele. Então, automaticamente, você agradando ele, ele volta. E aí, é um ponto que... Por que eu fico muito bravo quando os caras querem fazer porquice? E aí, sendo bem sincero, dentro de qualquer lugar de venda. Porque quando um cara é um mau vendedor, às vezes, ele me prejudica. Porque ali, para aquele cara, a confiança é daquela marca. E ele vai deixar de comprar porque o José esqueceu, ou porque o Ale 2 foi lá e não respeitou o prazo, né? É igual as 24 horas, a questão... Ah, não, isso aqui não é importante, não. Você perguntou para quem, né? Não é importante, às vezes, para você. Você tem outro pensamento. É importante a rapidez e a urgência do outro lado do seu cliente? Então, assim, entender o cara, você vai conseguir entender se você tem que botar um perfume. Você tem que tocar uma música, uma ópera, a hora que ele abrir a caixa. Se só você mandar numa caixa, ok, está tudo bem, entendeu? E você vai conseguir tomar a decisão correta para criar uma boa experiência, para fidelizar ele, sim. A gente trabalha a recorrência dentro do Marketplace. Então, tipo, eu sei que o cara é prime. Eu posso mandar para ele sempre que eu tiver uma oferta, porque eu sei que ele vai ter frete grátis. E quem está pagando é o Blizzard Marketplace. Então, assim, abra a tua mente. Boa experiência vai te trazer recorrência, vai te trazer mais venda, vai te trazer uma venda mais saudável. E você vai conseguir potencializar as coisas ainda mais. Então, dentro da experiência, eu acho que é isso. E se colocar no lugar dos outros, igual vocês falaram assim, você não fica puto? Você não cancela quando algo acontece? Cara, o vendedor é mais chato, e eu falo como vendedor, nós somos insuportavelmente mais chatos do que um cliente leigo. Porque o cara, às vezes, não sabe nada. A gente sabe do CDC, do CDI, do não sei o quê, do blá, blá, blá. A gente sabe que o cara tem seller index, que ele não pode atrasar, aquilo ali, então, quando a gente está com a razão, a gente cresce. Aí, quando o cliente vem e fala, pô, meu filho, eu queria usar o produto, infelizmente, ali, você não postou ainda, ou não chegou ainda, ou você não me respondeu a dúvida que eu tinha, aí você fala, puta, que cara chato, o cara está me perguntando, tal, tal, tal. Cara, mas pensa. Jornada de novo. Na nossa jornada de vendedor, a gente é muito, a gente é nível hard na chatice comparada ao comprador, tá? Os compradores, e eles pagam a sua conta, então pensei nisso também. É, eu acho que é muito legal que a gente fala de jornada, mas nada disso vale se a gente não der uma boa experiência, né? Não adianta nada você entender a jornada toda, e aí a experiência final do cliente, na hora que chega o seu produto para ele, chegou na cor errada. O que adianta você estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, mas não fazer a entrega certa, né? Acabou, não adianta você ter tanta experiência em jornada assim. E a gente está num momento de descoberta, mais uma vez rapidinho, que é muita gente nova. Então você está sendo a primeira experiência de muita gente, cara. Então isso é muito sério. A resposta que a gente tem é muito séria do outro lado. Com certeza. E quem está começando ou tinha um preconceito de comprar online, de repente vem para online e a primeira experiência é horrível, o que adianta você achar tudo certinho, né? Além... E tem categorias, né? Eu acho que é muito legal também, que às vezes não é só a questão de você estar sendo a primeira experiência. Às vezes, pensa no universo de coisas que a gente vende. Muitas, né? Então, às vezes, a gente é, tipo, a primeira experiência e o cara está super acostumado a comprar determinadas coisas. Mas, sei lá, para um item de roupa, ou um item de, sei lá, alimento, isso daí para mim não rola. Então, às vezes, a gente pode ser várias vezes a primeira experiência de um usuário. E para cada categoria, talvez a gente tenha um comportamento. Tem gente que está muito tempo acostumada a comprar determinadas coisas na internet e criou essa caixinha. Com o que a gente viveu esse ano, essa caixinha explodiu, né? De repente... Não sei nem se é uma caixa mais. Não é nem uma caixa. De repente, a gente teve momentos da nossa vida em que a gente precisava comprar absolutamente tudo online. Olha que loucura o que aconteceu. E se a gente não pensar nessa experiência, obviamente, talvez muitos de nós não estivéssemos nem tão preparados para o que aconteceu. Mas eu acho que no fim do dia, muita gente conseguiu surfar essa onda. Que eu sempre falo, né? Surfou quem surfou essa onda, né? A gente viu os números crescendo, muita gente aprendendo, né? E o desafio é agora, como que a gente mantém isso? Porque provavelmente, me atrevo a dizer, eu acho que com 100%, não vou dizer lá, 90%, dificilmente vai voltar o que era antes, né? O que as pessoas falam aí, desses novos... Dessa nova forma de viver, é uma nova forma de consumir também. E se a gente não pensar sobre o ponto de vista de jornada e de experiência, a gente não está saindo na frente. Então, por mais que hoje o assunto que a gente trouxe aqui é um assunto, às vezes, um pouco mais estratégico, às vezes um pouco mais filosófico, se você não coloca isso na sua conta, né? No seu racional, no seu planejamento mesmo, você não está saindo na frente, né? Então, assim, olha tudo o que aconteceu. Então, a gente tem mais do que um dever aí, é quase uma obrigação e uma oportunidade. Eu acho que tem muito isso, né? A questão da oportunidade, de como que a gente surfa. Obviamente, o contexto, o cenário macro, mundial, enfim, foi muito ruim. Mas, como segmento, olhando economicamente, a gente surfou essa onda. E cabe a nós, sellers, né? Todos, né? Como que a gente surfa essa onda melhor? E aí tem todo esse exercício que a gente passou aqui uns bons minutos aí falando. Tchau, 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 tchau.